Essa é a misericórdia do deparante sempre. Aleluia! Posso botar? Pode botar. Nós vamos falar, mas antes de nós... Podem mandar? Antes de nós começar as fotos do nosso acidente, isso aí, irmãos, tudo ia bem na nossa vida. Aí, 16 de junho de 2013, nós estávamos fazendo 16 anos que nós tínhamos conhecido. Para mim, a minha vida estava muito bem. Eu estava prosperando. Eu achava que nada mais iria acontecer na minha vida. Isso aí é as fotos, irmãos, de acidente, antes do meu acidente. E eu quero confessar para vocês que aí, eu já estava subindo as coisas de Deus com outras coisas, com bens materiais. E esquecendo de Deus. Essa moda aí, irmãos, eu comprei para suprir, tentar suprir o vazio que só Deus me exige. Eu estava afastado dos caminhos de Deus, indo na igreja, mas afastado. Porque hoje, a situação mais difícil do cristão, ou de um pastor hoje, é pregar para a gente dentro da igreja, desviado da igreja. Porque lá fora, os irmãos se reunem, o pastor se reunem, vamos lá nos calculando, vamos lá nos conciclando, ficar fora dos caminhos de Deus, para a paz, para a fé. Mas o que está aqui dentro? O que a gente faz? O que está dentro da igreja, e não quer mudar. O que está querendo justificar os seus próprios erros, nos erros e nos outros. Quem é que faz? Quem é que é dele? O que o pastor? Ou então, o que os irmãos, os evangelistas vão fazer? Assim eu estava. Dentro da igreja. Dentro da igreja, achando que era o cara. que porque eu pregava no presídio, porque eu era de acordo de diálogo, eu não achei que eu já era doido ou doido de pessoas. E na verdade mesmo, eu comecei a olhar, a justificar os meus erros, nos erros dos homens. Como daí, enfraqueci na fé, falei negar para Deus, eu comecei assim. Pode continuar. Comecei assim, como é, querendo, me disse a mim, o que é que eles querem? Manopolizando ninguém, cada um sabe o que faz essa própria vida. Mas eu quero deixar uma ideia. O que que crente, que é com o modo, de competição, que é nessa informação? Para se reunir com pessoas do mundo, para fazer zoeja, para empinar a volta, para fazer zerinho, e se achar julgador. Me disse a mim, o que é que eles querem? É meu ver. O que que está acontecendo? Está tentando suprir, aquilo que só Deus pode suprir, com bens materiais, com coisas que não prometem. Isso aí leva pessoas, e se há, aí irmãos, é eu e minha esposa já, no hospital, quando nós nos encontramos, dez dias depois, dez dias depois, nós nos encontramos, na UTI, eu estava na UTI, e ela estava no ar, para fazer uma cirurgia, e eu estava ali, apertando o céu, na minha vacina, eu tinha que ir na vacina, e nós nos encontramos, dez dias ali, para um palco, dez dias depois, doze dias depois, nós nos encontramos lá, nove dias, nove dias depois, nós nos encontramos lá, ela foi colocar o céu, na terra dela, e eu tentar, reagerar o céu, na minha vacina, nove dias, e até oito dias, eu vi em coma, mas irmãos, falando da silêncio agora, eu falei para vocês, que eu estava, fora do sapiente de Deus, dentro da igreja, olhando, justificando os meus erros, com os erros, dos outros, querendo justificar, porque na verdade, mesmo como a gente olha, uma pessoa, que não dizia, seu fulano é assim, o fulano é assado, mas tu não sabe, o que ele faz, quando chega aqui em casa, de noite, e o que ele fala para Deus, tu se pega julgando, justificando os teus próprios erros, e na verdade, já está pior que ele, está pior, e eu estava assim, achando, achando que era o padre, comecei a me desviar, dentro da igreja, me desviava, querendo, pecando, e achando que, que não era nada, o fulano, misericórdia, não vou falar, o fulano fez, foi uma profissionada, por ele, não ia fazer, não ia fazer, não ia fazer nada, e aí irmãos, é que eu me lembrei, 8 de março de 2013, eu caí, pequei como um céu, depois de estar, 9 anos já, trabalhando no reino de Deus, fazendo as coisas a Deus, pegando o presídio, e daí eu caí, enfraquecendo a terra, enfraquecendo, 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 até, chegar o dia de carinho, e daí irmãos, 9 de março, 8 de março, 8 de abril, 8 de março, 8 de junho, de 2013, 16 de junho, de 2013, acontece, no acidente de São Paulo, e daí, quem conhece, a palavra de Deus, sabe, que só há algum caminho, só há dois caminhos, ou o céu, ou o pé, e quem conhece, exaliza 59, 12, dizendo assim, pastor de Bernardo, tu mesmo conhece, as tuas próprias inibidades, não adianta, o pastor, vem aqui, orar, a gente, ouar, tu mesmo sabe, o que tu faz errado, não muda, porque tu quer, ou então, porque não quer te ajuda, mas tu sabe, o que tu faz errado, e eu sabia, o que tu faz errado, quando eu caí, irmão, o que que aconteceu? quem, não teve alguém, que sofreu um acidente aqui, quem acontece um acidente gravíssimo, igual o meu, a pessoa paga, só que comigo, foi diferente, eu não paguei, eu fui ejetado, no carro, o carro, recapitulou, eu e minha esposa, estava sendo simples, nós fomos ejetados, no carro, eu paguei, mais ou menos, uns 5 metros de altura, e caí dentro de um peral, por cima, uma tampa de poeira, eu quebrei, a bacia, tem mais ou menos, uns 800 quilos de pressão, ela se trincou toda, eu quebrei, quatro lugares bacia, torno de dedo e joelho, meu joelho é um rojo, e não quem consegue ver aqui, ele se mete, e eu estou caminhando, agora, os médicos falaram, se eu caminhar, eu ia caminhar, estava passando, mas não atropelando, quando eu caí no ar, quando eu me acendei, eu fiquei acordado, quando eu caí assim, no chão, que eu perdi, levantado, não sei o que, a gente estava todo quebrado, e já senti uma coisa, quente, escorrendo nas minhas pernas, assim, e eu digo, morre, vou morrer, não tem escapatória, assim, e daí, foi a hora, que eu clamei, o Senhor, e disse assim, para ele, sem gol, do mesmo jeito, que salvou aquele ladrão, na cruz, me salva, porque do jeito, que eu tomou, e eu estou no inferno, porque eu sabia, que eu estava errado, eu sabia, que eu estava pecando, que eu estava fazendo as coisas erradas, mas, Senhor, me disse, me leva do céu, deixa eu vir, que eu vou, assegurar, na tua mão de novo, e não vou lá, jamais, me deixa, Senhor, ouvir, pode continuar, deixa eu vir, e eu, falando, Senhor, deixa eu virar meus filhos, Senhor, e comecei, irmãos, salva, todo quebrado no chão, aí, foi na cirurgia, que eu fiz a ureca, e eu fiquei assim, irmãos, seis meses, usando falo, em cima de uma cama, todo quebrado, esses ali, são os ferros, que eu vim lá de São Paulo, porque, lá de São Paulo, sacudiu muito, na viagem, a ambulância, e foi roçando, e foi me abrindo, aqui, onde ficou lá, nesses ferros, eu tive que fazer uma, como estourou, minha, minha, mexiga, e quebrou, minha, a próstata, e rompeu, minha ureca, eles tiveram que colocar, a sonda por cima, pela barriga, a sonda, a sonda, aquela que a gente faz, o xixi, a gente teve que colocar, por ali, isso aí, é uma das costas, que, me cortou muito, eu fiquei, dois meses, quase, três meses, sem comer, e sem dormir, da dor, tomava morfina, quem tomou, sabe, que a morfina, é que ela te passa a dor, mas te tira o sonda, porque é uma droga, é uma droga, ela te tira a dor, mas também te tira o sonda, e eu muito tempo, tomando morfina, dois, três meses já, eu mesmo, me aplicava a morfina, porque, a dor era tanto, que eu não, aprendia a me aplicar, porque eu não sentia a dor, eu mesmo me aplicava, e o tempo, foi passando, e eu fui, definhando, em cima da cama, aí, foi o último ferro, que eu coloquei, lá, eu devia me trocar, depois eu cortava lá, eu tirava um, e colocava o outro, aí, eu não sei se ele viu, que as minhas pernas, já estavam, né, eu já estava, muito seco, já tinha tirado, um dos ferros, colocado o outro, estava, agradecendo muito, olha, como é que as minhas pernas, estavam, abertas, assim, os médicos falaram, você vai me agulpar, com as minhas pernas, abertas, assim, e me assegurando, em alguma coisa, e eu, nesse, todo esse tempo, eu clamando, e me dito misericórdia, para Deus, Senhor, mentira, dessa situação, mentira, de madrugada, os irmãos, ficam, de madrugada, quando eu não dormia, louvado, 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 você sabe de louvar, está aí, meu pequenino, daquele, imagina, uma criança, com quatro manos, cuidando do pai, desprezando, xixi, a minha filhinha, vem, faça a mão, essa aqui, foi minha enfermeira, muitos meses, ela ficou, limpando, limpando, minhas faldas, ficou, me dando banho, muitas vezes, quando não tinha ninguém, me ajudando, não teve fé, não teve nada, mas eu tenho certeza, que Deus, preparou ela, ela vê, como é importante, para nós também, e que, o pecado, traz consequências, gravíssimas, eu tenho, reto graças a Deus, de Senhor, ter me deixado vivo, e ter ouvido, o meu amor, ter ouvido, a oração, dos irmãos, aí, a fisioterapeuta, que é minha prima, graças a Deus, ela se formou, antes de um acidente, e hoje, ela tem a fisioterapeuta, até hoje, é linda, aí, para quem conhece, enfermeira, irmã Santina, muito de madrugada, chamada, ela, o irmão, vem, não tenho mais dor, vem, traz qualquer remédio, para mim, tinha óleo, com a morfina, não fazia mais efeito, meu filhinho, dizia assim para mim, ô pai, me dá um colo, e o colo, que eu tinha, para ele, esse aí, irmão, se encostava em mim, um pouquinho, para matar um pouco, da saudade, e assim, o tempo, foi passando, e o Senhor, foi operando, maravilhas, em nossas vidas, aí, irmãos, foi o primeiro dia, que eu tirei foto, com eles, e eu tenho que, o único colo, para ir para ajudar, para vocês, é esse, olha, como eu estava, muito magro, agressivo demais, e meus céus, eu vou lá, tudo destinhando, deles, se entortando, esse aí, meu irmão, que, largou tudo, meu irmão, vamos mandar um pauszinho, um pouquinho, quero falar, só para o meu irmão, um pouquinho, sabe, uns quatro meses, antes, eu, meu primeiro banho, que eu tomei, chuveiro, tem quatro meses, só tomando banho, de canequinha, quatro, cinco meses, eu tomando banho, de canequinha, o meu irmão, uns quatro meses, antes do meu assentado, quatro, cinco meses, antes do meu assentado, eu tinha brigado, se desintervendo, já em consequência, Deus já está me encaminhando, para me desviar, porque tudo, eu deixava passar, mas depois, chegou uma hora, que, eu falava assim, para a minha esposa, tudo, a flor, tudo, tudo o que os irmãos pediam, sempre fazia, ele chegou uma hora, satanás, que me deu, com a indureza, com o meu coração, antes dele fazer, eu cair, foi me endurecendo, o coração, meus irmãos, já pediam, ainda não, o meu irmão, eu estou me tirando, ele está bom, o diabo, você está me dando, o meu coração, um pediu, mas agora eu falei, não, vamos fazer mais, foi endurecendo, foi endurecendo, acabei me dando, do meu irmão, Fiquei quase cinco meses, sem falar comigo, mas Deus foi bom, mesmo ainda, a gente sendo, infelizmente, continuamos, que antes do meu secretário, tinha que falar de perdão, para ele, resumindo, ele largou tudo, para cuidar de mim, ele largou, em breve, ele largou tudo, e se dedicou, vinte e quatro horas, para me cuidar, ele largou, um minuto do meu lado, durante três meses, tanto no hospital, quanto em casa, esteve ali, cuidando de mim, na alcoó, eu vou, eu vou, eu vou,